A prova que Penélope me deu, rasgando aquele cartão, foi definitiva. Eu só espero que a senhora também, hein? Não, tô falando sério. Leonora Lamar. Você se arruma pra me dar uma prova igual a essa, hein? Pode não, pode deixar. Eu custo pra entender uma burrada que eu faço. Agora, quando eu entendo, minha filha sai de baixo. Pode não parecer, mas eu sou uma mulher de fibra. Eu acredito! Eu acredito, eu acredito. Alô, dois casos meia-memorado. É homem? Pra senhora, dona Rebeca, Aparício Varela. Ih, eu vi ele! Ai, meu Deus! Bom, eu só espero que ele não esteja lhe ligando pra dar um pito, porque você não foi trabalhar hoje. Pode deixar, queridinha. Depois da conversa maravilhosa que a gente teve. Deve ser pra coisa muito melhor. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Eu acho que eu arranjei o meu segundo milionário. Desliga aí, que eu atendo lá. Delatora! Ai, que ó. Foi muito feio o que você fez, viu? Ai, vou te pegar. Ah, é, bebê. E os meus seis meses de ordenado? Assim, quem vai pro asilo sou eu. Asilo! Marceneira! É mercenária que fala. Sai daqui, Dinalda. Um, dois, um, dois. Sai daqui. Vai. Vai, vai, tá. Isso. Ô, Pê. Ô, Pê. Você nem vai ler o cartãozinho, Pê. Coi... Tô te esperando. Você acha que enxerga alguma coisa assim? Espera! Anda, filho. Não dá. Não dá, Lula. Espera. Espera. Você não vai acreditar. O quê? O cartão não é do Tadeu. É do presidente. Ele mandou as flores de Brasília. Ah, sua burra! A burra é do presidente da fábrica da tecelagem, o milionário da Rebeca, o Aparecio, doutor Aparecio Varela. Um milionário pra duas mulheres? X isso vai dar um bolo! E além de tudo, você é uma fotógrafa fantástica, né? Além de tudo, o quê? Você... Você quer parar com isso aí? Hein? Você quer... Largar a mão. De ser... De ser boba? Ai, eu vou fazer um chá. Você quer? Só se for bem geladinho. Hum... Bobo. Ai, ai. Miguel? Hum? Você conhece algum... Ricardo de Pádua? Ricardo de Pádua? É claro que eu conheço. Por quê? Mas é claro que você conhece. Que idiota que eu sou! Agora que eu tô ligando, você se chama Jorge Miguel Gutiérrez de Pádua, Ricardo de Pádua deve ser um parente seu. Claro que é meu parente, Camila. Mais do que isso. É meu pai. Seu pai? Claro que é meu pai, Camila. É meu pai que desapareceu, que sumiu. Camila, aonde foi que você ouviu falar o nome dele? Seu pai que sumiu? Aonde você tem, Camila.